Pois é, tchê. Hoje tudo é questionado. O que é certo, o que é errado. Ninguém sabe direito o que é velho ou novidade. Quem fala qualquer coisa e quem fala a verdade. Nossa terra tava arrasada Sem dinheiro, sem recurso, quase nada Sartori segurou a onda Encarou a parada Enfrentou a crise Feitou Brasília Greve, retrocesso, oposição O gringo sabe o rumo certo O gringo tem a solução O gringo tá certo O gringo tá certo O gringo tá certo O crise é o rumo certo E a gente tá ligado, a gente tá esperto O Rio Grande não aceita a marcha ré O Rio Grande não aceita a marcha ré A gente tava de joelhos e agora vai ficar de pé Vai ficar de pé O gringo tá certo 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 Em 2015, recebemos um Rio Grande de joelhos, mas em 2022, com tua força, vamos entregar um Rio Grande de pé.